a política fiscal. Agora vamos para a sessão alterações nos impostos. O outro instrumento importante da política fiscal, além do nível de compras do governo, é o chamado nível de tributação, ou seja, aquele percentual que o governo captura da economia em forma de tributos. Hoje, por exemplo, se mede em torno do PIB. Então, os tributos no Brasil correspondem a 30% das riquezas produzidas pelo país. Então, isso é uma forma de mensurar o nível de tributação. Então, veja, quando o governo reduz o imposto de renda das pessoas físicas, por exemplo, ele aumenta a renda disponível das famílias. Então, se eu diminuo os impostos, sobra mais dinheiro na mão das pessoas e sobra mais dinheiro na mão das empresas. As famílias pouparão parte dessa renda adicional, mas também gastarão parte dela em bens de consumo. Como os cortes dos impostos aumentam as despesas de consumo, deslocam a curva de demanda agregada para a direita. Similarmente, um aumento nos impostos deprime as despesas de consumo e desloca a curva de demanda agregada para baixo e para a esquerda. Então, quando você tem uma redução nos impostos, você aumenta a renda disponível e, portanto, aumenta a demanda agregada. Parte desse dinheiro que sobra na mão das famílias vai se tornar bens de consumo, vai se tornar consumo. Similarmente, quando você tem um aumento dos impostos, você deprime as despesas de consumo, porque as pessoas vão ter menos renda em suas mãos, o que vai fazer com que a demanda agregada dessa economia se desloque para a esquerda. O tamanho do deslocamento na curva de demanda agregada decorre de uma alteração nos impostos também afetado pelos efeitos multiplicadores e deslocamentos. Portanto, o tamanho desse deslocamento da curva de demanda agregada decorrente dessa alteração nos impostos também depende lá dos efeitos multiplicadores e deslocamentos. Então, se eu diminuo o imposto de renda, digamos, das pessoas físicas, a gente tem que ver qual é o tamanho, como é que o efeito multiplicador e o efeito deslocamento aumentam ou diminuem a dimensão deste deslocamento. O mesmo se você falar em um aumento, ou desculpa, ou em um aumento de, digamos, de imposto de renda das pessoas físicas. Quando o governo reduz impostos e estimula as despesas de consumo, os salários e lucros também aumentam. Então, veja, quando o governo reduz impostos e estimula as despesas de consumo, os salários e lucros também aumentam, porque consumo vira demanda, vira compra, compra vira emprego, emprego vira salário, salário vira com mais consumo e assim sucessivamente. Então, quando o governo, mais uma vez, reduz impostos e estimula as despesas de consumo, os salários e os lucros aumentam, o que estimula ainda mais as despesas de consumo. Então, lembrando que você tem um giro econômico. Então, se você reduz os impostos, sobra mais dinheiro para as pessoas gastarem, os salários, os lucros, os empregos, a renda aumentam. E isso vai estimular mais despesas de consumo no segundo momento. Mais uma vez, esse é o efeito multiplicador. Ao mesmo tempo, uma renda mais elevada leva a uma maior demanda por moeda, o que tende, neste contexto, a elevar as taxas de juros. Então, taxas de juros mais elevadas aumentam o custo dos empréstimos, o que reduz, no segundo momento, as despesas de investimento. Aí, nesse caso, esse seria o efeito deslocamento. Então, os dois podem afetar o tamanho do deslocamento da curva de demanda agregada decorrente, justamente, da alteração nos impostos para mais ou para menos. Dependendo da magnitude de cada um dos efeitos, o deslocamento da demanda agregada pode ser maior ou menor que a variação nos impostos que o causou. Portanto, consequentemente, assim como nos exemplos anteriores, ou melhor, no exemplo anterior, da sessão anterior, você precisa analisar na economia real e, claro, na realidade concreta, você pode utilizar modelos para fazer a reflexão de qual é o impacto do efeito multiplicado ou do efeito deslocamento e avaliar se a política valeu a pena. Então, o governo diminui o imposto de renda durante o período de pandemia. Depois você vai... Qual foi o efeito disso? Essa redução no imposto de renda por conta de um fenômeno, digamos assim, não econômico, gerou um maior deslocamento por conta do efeito multiplicador ou por conta do efeito deslocamento? Então, isso precisa ser analisado e cada caso é um caso. Além dos efeitos multiplicadores e deslocamento, há outro importante determinante da magnitude de deslocamento na demanda agregada resultante de uma variação nos impostos. Então, veja. A percepção das famílias quanto à duração na redução dos impostos. Então, a minha percepção, se a redução dos impostos será duradoura, aí eu vou tomar também a minha decisão. Então, essa redução dos impostos vai ser permanente, vai durar em um longo prazo, ou ela é apenas temporária e, portanto, eu tenho que aproveitar essa lacuna na redução, digamos, para aumentar as minhas despesas de consumo. Por exemplo, suponha que o governo anuncie um corte de impostos de mil dólares por família. Então, ao decidirem quanto desses mil dólares gastar, as famílias devem se perguntar quanto tempo durará essa renda extra. Se elas esperam que o corte de impostos seja permanente, concluirão, portanto, que ele fará uma creche no substancial aos seus recursos financeiros e, portanto, aumentarão suas despesas de consumo em grande medida. Então, o comportamento das pessoas vai ser diferente se esse corte nos impostos for permanente ou se ele for temporário. Se for permanente, elas vão, de fato, aumentar as suas despesas de consumo em grande medida. Mas, nesse caso, o corte dos impostos, neste caso, o corte dos impostos terá um forte impacto sobre a demanda agregada. Então, dado que não é temporário, as pessoas vão incorporar esses mil dólares, parte desses mil dólares, à sua cesta de consumo. No entanto, se as famílias acharem que o corte de impostos será temporário, concluirão que haverá pouco aumento em seus recursos financeiros e, portanto, aumentarão pouco suas despesas. Ou seja, vão fazer ali um gasto bem pequeno porque, dado que esse efeito da redução será revertido no futuro, elas não vão se arriscar a aumentar também de maneira permanente ou de maneira excessiva as suas despesas. Nesse caso, um corte dos impostos terá, portanto, um pequeno impacto sobre a demanda agregada. Então, veja aí como duas medidas diferentes, um corte de impostos permanentes terá um efeito na economia, cortes de impostos temporários terá um outro efeito sobre a economia. Então, é importante que isso fique claro quando você tem essas alterações dos impostos. Um exemplo extremo de corte temporário de impostos foi anunciado lá nos Estados Unidos em 1992. Então, nesse ano, o presidente George H.W. Bush, que seria o Bush pai, enfrentou uma recessão duradoura em uma campanha para a reeleição. Ele reagiu a essas circunstâncias com o anúncio de uma redução no montante do imposto de renda que o governo federal descontava sobre os contra-cheques de pagamento dos trabalhadores. Todavia, como as alíquotas do imposto determinadas por lei não foram alteradas, cada dólar de redução em 1992 significou um dólar extra a pagar em 15 de abril de 1993 a data de entrega de declaração do imposto de renda. Portanto, veja, esse corte de impostos na verdade representou apenas um empréstimo de curto prazo concedido pelo governo. Então, veja, não é de surpreender que o impacto da política sobre as despesas de consumo e a demanda agregada foi relativamente pequeno porque, mais uma vez, a sensação das pessoas era de que a qualquer momento esse corte temporário poderia voltar. E aí, veja, olha que expressão, representou como se fosse uma espécie de empréstimo de curto prazo cedido pelo governo aos trabalhadores. Ok? Então, veja aí mais essa realidade. Então, antes da gente ir para o terceiro grande item, o Mentil coloca esse e...